A minha pesquisa focou principalmente no ritual, o ritual de iniciação feminina, que em português a gente chama de festa da Moçanova. É um ritual bastante complexo, que dura três dias. E como começa uma festa de Moçanova? Ela não tem um calendário específico anual, como muitas festas indígenas têm. E como é um ritual de iniciação feminina, ele depende do corpo da mulher para se iniciar. A partir da primeira menstruação, da menarca da menina, começam-se os preparativos e começa a reclusão da moça. Essa reclusão pode durar desde uma semana até vários meses, três, quatro, cinco, seis meses. A festa da Moçanova, que hoje acontece, está acomodada num fim de semana, porque os ticuna trabalham, circulam, são professores, etc. Eles estão no mundo contemporâneo. Essas festas duravam um ano. Então o diagnóstico de uma antropologia dos anos 40, feita pelos norte-americanos, era que os povos indígenas na Amazônia não iam resistir ao contato, porque seria impossível eles darem vazão a essa estrutura cerimonial que eles tinham, que eram cultuais que demoravam anos. Entretanto, o que é incrível da pesquisa do Edson é mostrar o vigor dessa máquina cerimonial amazônica. Sim, eu gosto de cantar na festa. Às vezes ensina as outras pessoas para ser como eu, que é cantor. Os ticuna moram em casas familiares e as moças ficam reclusas dentro das casas, inicialmente. Geralmente ela tem contato com uma mãe, com uma avó, que já vão preparando ela para a festa, vão aconselhando. Os conselhos são muito importantes na festa, tanto os conselhos falados, mas os ticuna têm um gênero vocal, uma arte verbal de aconselhar as moças, tanto no cotidiano quanto nas festas. Esses conselhos nas festas são cantados para as moças. Elas vão ser pintadas, adornadas, vai ser passado o genipapo. O sumo do genipapo tem um significado, uma função, um efeito muito importante na pele dessas moças. O sumo do genipapo vai trocar a pele delas, elas vão rejuvenescer. É algo que mobiliza e afeta toda a comunidade. É uma proteção de espíritos, de entidades que ficam assediando a comunidade. São seres que os ticuna chamam de ungo-o, e que é traduzido como bichos, e que são seres que são atraídos no momento em que a moça fica menstruada pela primeira vez e tem todo um cuidado com a menstruação, com esse momento da moça, porque qual é o sentido desse cuidado? O cheiro da menstruação atrai esses seres. São dois seres muito importantes na cosmologia ticuna, que são os ungo-o, que são os bichos, e tem também os un-e, que são os imortais. Mas esses encantados, esses imortais, eles são bem-vindos na festa. Os ticuna gostam da presença deles, da convivência, eles trazem conhecimento, eles trazem encantos. Os ticuna vão se juntar a eles depois da morte, vão se tornar imortais. Então as festas são tentativas de se tornar imortais, são maneiras de você tornar o seu corpo imortal. E é interessante a gente perceber, na monografia do Edson aparece muito, né, Como esses papéis são todos trocados, os homens falam num falsete, as flautas cantam a voz dos encantados, as meninas estão num estado onírico, em que elas estão na fronteira, é fronteira de idade, é fronteira de relação com os afins, é de fronteira de relação com o cosmos, habitado por outros seres. É um material exuberante sobre essa gramática que a gente entendia muito pouco. Os ticuna, eles têm uma organologia, que é o estudo, justamente o estudo dos instrumentos, eles têm uma organologia muito rica, eles têm um conjunto de instrumentos musicais muito ricos. Dentre os indígenas da América do Sul, Lévi-Strauss diz que talvez seja uma das organologias mais complexas, mais ricas, o conjunto de instrumentos, de trompetes. Então, eles têm um conjunto de três trompetes. Dois deles são o que a gente chama na etnologia de flautas sagradas, ou seja, são vedados à visão de mulheres e crianças. Mulheres e crianças não podem ver esses dois trompetes, que é o Iburi, o outro é o Toku. Esses trompetes estão atrás do quarto de reclusão, e estão tocando, cantando, falando para elas. O Edson coloca na chave dos aconselhamentos, mas esses cuidados são cuidados porque nos remetem a essa ideia da potência feminina. Essas meninas são a própria dimensão onde as trocas estão acontecendo. Trocas com afins, trocas com as entidades, com o cosmos. A mitologia toda fala muito disso, a mulher como essa metamorfose em que tudo pode acontecer. E o momento da menarca é um momento muito sensível para esses processos de transformação do corpo. Vamos lá!